Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, trazendo o resultado e análise da partida em Belo Horizonte, a derrota do Santos para o Atlético Mineiro por 2 a 0. Falo aqui em nome da Ótica Gabes, da Isatec Informática, da Garbo Moda Masculina e de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 1399-704-0944-1399-782-7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Daqui a pouco os recados completos dos nossos demais patrocinadores. Muito bem, não dá para a gente aprofundar muito o que aconteceu na partida entre Santos e Atlético Mineiro. Aliás, esse é aquele jogo que você tem que olhar com aquele olhar do copo meio cheio e meio vazio. Era muito difícil o Santos ganhar esse jogo com o time que foi escalado pelo Cuca. Muito difícil realmente, né? Pela motivação do Atlético, por ter do outro lado um cara como o Sampaoli, e pelos problemas que o Santos tem até, para montar o time reserva, o Cuca teve problema, né? Não tem o Jobson, enfim. O Alisson não está à disposição. O Wagner Leonardo está voltando de Covid. Ele na lateral esquerda não foi bem, né? O próprio John. Eu vou para essa partida da final da Libertadores um pouco preocupado, porque o John me parece um pouco inseguro, mas, repito, tenho dito aí nos vídeos anteriores, se o Arzul está bancando a escalação dele, a gente tem que acreditar, tem que confiar. E aí ele escalou o John, o Madison, o Laércio, o Luiz Felipe, e na lateral esquerda colocou o Wagner para compor ali, né? Aí fez o meio de campo com o Guilherme Nunes, o Vinícius Baleiro e o Jean Mota. Então, aí surpreendeu no ataque, né? Todo mundo imaginava que o Bruno Marques fosse começar jogando. Ele começou com o Marte Leonardo, com o Arthur Gomes na esquerda e o Thaylson na direita. A grande questão é que aí a gente assistindo o jogo, a derrota era algo com o qual a gente não precisava se espantar. Mas a gente assistindo o jogo, vendo a coisa como estava se desenrolando, você ficar pensando assim no final da partida, podia ter sido um pouco diferente. Porque eu acho que todo e qualquer planejamento tático que é desenvolvido, pensado para aquele time que foi a campo, ele vai por água abaixo quando você toma um gol com um minuto de jogo, né? E mais uma falha do Luiz Felipe, que fez uma partida terrível novamente, né? Um erro capital do Luiz Felipe, que permitiu que o Atlético abrisse o placar, né? Com o Savarino. Depois o Atlético fez mais um, uma boa jogada do Queno, que o próprio Savarino acabou concluindo. Eu vi os gols só no intervalo, porque eu, como tive de plantão nesta terça-feira feriado aqui em Santos, né? Aliás, um abraço para todos os santistas e para todos os moradores da cidade de Santos, que completou nesta terça-feira 475 anos. O Santos podia ter dado um presentinho melhor, mas talvez o presente fique para o próximo sábado. Enfim, eu não vi os gols. Aí, quando eu sentei para começar a ver a partida, né? Eu vi o Atlético, né? Se a gente for comparar com o Santos do ano passado, o Santos do São Paulo, não me parece um time que tenha a mesma fome de futebol que aquele time do ano passado tinha. Do ano passado não, perdão. 2019, do ano retrasado. E não vi nada demais, assim, na atuação do Atlético. Ou os caras tiraram o pé também, mas isso não é problema nosso. O que eu vi, no final das contas, é que mesmo com esse time em campo, o Santos chegou no ataque do Azeza, aliás, numa boa jogada do Guilherme Nunes, e o Marcos Leonardo finalizou em cima do Everson. Depois, um outro chute bonito que o Marcos Leonardo acertou. Foram as duas boas chances do Santos no primeiro tempo. Ou seja, apesar de todas as dificuldades, o time ainda chegou em duas oportunidades. É que precisa ter, quando você joga com uma equipe formada desse jeito, você não pode desperdiçar a oportunidade. Você tem que ter falha a zero na defesa e não desperdiçar a oportunidade. Aliás, foi assim que o Santos venceu o São Paulo. Quando teve a chance, fez e na defesa foi perfeito. Como a defesa foi imperfeita e no ataque, as duas chances, o Marcos Leonardo acabou não sendo feliz, o Santos terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0. O que muitos esperavam é que talvez a coisa desandasse, tomasse uma goleada no segundo tempo, não aconteceu. Eu só achei, aí o Cuca começou a mexer no time e tal, que ele demorou um pouquinho em algumas opções. Eu entendo, por exemplo, ele querer colocar o Renier, o menino está há oito meses parado, né, para que ele voltasse a ter ritmo de jogo, mas colocou ele de centroavante, né, no lugar do Marcos Leonardo. E ele praticamente não pegou na bola, né, não pegou na bola. Depois ele fez outras mudanças, né, botou o Ivone, botou o Bruno Marques no ataque, colocou o Lucas Lourenço também. Na volta do intervalo, entrou com aquele Wellington Tim na lateral esquerda, que é um menino rápido, né, para a altura que ele tem. Ele até começou o jogo saindo como lateral, mas depois ele ficou, né, ele quase que foi um terceiro zagueiro, um lateral sem subir, ele quase não foi ao ataque, ele foi numa primeira oportunidade, depois ficou ali paradão, mas fechou o lado, o Atlético parou de criar por aquele setor, né. E aí o Cuca fez essas alterações que eu citei, e poderia até ter feito antes, porque é muito difícil para você ter um time que precisa ter um nível de concentração elevado, contar com três jogadores que doam tão pouco em campo, né. O Luiz Felipe errando de novo, o Jean Mota, que eu vi até tentar, estava com o cabelinho novo e coisa e tal, né, até tentar uma coisa ou outra, mas não consegui produzir nada. E o Arthur Gomes, que fez uma jogada boa na partida, né, que foi aquela pedaladinha tradicional que ele dá, aquele chute cruzado, era o Everson que estava no gol, né, vai que numa dessas dá certo, no segundo tempo ele fez essa jogadinha aí, e acabou a bola indo parar para esse canto. Aliás, tem um outro detalhe também, o Thaylson, eu não sei o que acontece com esse rapaz, ele tem qualidade técnica, é visível que ele tem qualidade técnica, e ele se esforça na marcação, mas quando a bola cai no pé dele, que ele precisa ser atacante, ele não consegue. Ele está jogando faz dois anos por aquele gol que ele fez contra o Vasco, e ele não consegue jogar como um atacante, ele corre, corre, e a coisa não acontece para ele, isso aí precisa ser visto pela diretora, inclusive se não é, não faz parte no futuro de uma estratégia, depois que caiu o transferbando, se a gente puder contratar, poder inscrever outros jogadores, dá rodagem para esse rapaz, deixa ele atuar em algum outro time, porque ele precisa dessa rodagem. E aí eu citei o lance do Arthur Gomes, e nas substituições que o Kuka fez, teve um lance do Marcos, um cruzamento, que o Bruno Marques de cabeça assustou o goleiro Everson. Então, o Atlético teve mais posse de bola, o Atlético fez os gols, o Santos se defendeu como pôde, e teve algumas oportunidades que ele não aproveitou. Duas no primeiro tempo, duas no segundo. Se você for olhar por uma visão otimista, uma visão positiva, pelo menos, apesar do resultado que a gente imaginava que fosse ser de derrota, o Santos não tomou uma goleada, porque hoje, a briga do Santos com o Corinthians por posição dentro da tabela do Campeonato Brasileiro é no saldo de gol. O Corinthians perdeu em casa para o Bragantino por 2x0, o Santos entrou na terça-feira em nono lugar na tabela. O Santos tinha subido na tabela por conta dos gols que o Corinthians tomou. E aí voltou a cair, porque tomou dois gols e perdeu na questão do saldo. Então, você imagina, se o Santos tivesse tomado 5 ou 6 do Atlético Mineiro, essa questão do saldo de gol ficaria bastante complicado. Porque, assim, agora acabou o Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Palmeiras para decidir o título da Libertadores. Se o Santos ganhar, beleza, dá para botar o sub-15 para jogar o resto do Campeonato Brasileiro. O Santos depois vai ter o Mundial de Clube, se ganhar a Libertadores. E quando voltar do Mundial, aí pode tocar tranquilo a vida, até o final do Campeonato, quem sabe até preservar alguns jogadores, já antecipar férias de alguns jogadores. A gente tem que pensar nisso, para que possa voltar antes e depois os caras entrarem na temporada 2021, propriamente dita. Enfim, agora não adianta a gente ficar chorando as pitangas do Campeonato Brasileiro. É isso aí, o Santos está nessa posição. Depois tem seis jogos, se eu não estiver equivocado. Tem Grêmio, tem Corinthians, enfim, tem outros jogos difíceis pela frente. Mas agora, a gente tenta esquecer essa sequência de derrotas, três derrotas. Uma com o time titular, que foi revoltante, contra o Goiás. E agora, em relação ao time reserva, aos meninos, vejam, ganharam do São Paulo. Contra o Atlético, tiveram oportunidades e não foram massacrados. E contra o Fortaleza, o Santos bobiou, porque podia ter feito um a zero naquele pênalti desperdiçado e tal, e fez um pênalti bobo na segunda etapa. Poderia ter arrancado aí um pontinho, pelo menos, contra o Fortaleza. Não aconteceu. Agora é esquecer o Brasileirão. A gente tem alguns dias só para olhar para a Libertadores. E aí, na outra semana, a partir de segunda-feira, se for necessário, pensar no Campeonato Brasileiro. Se ganhar, meu filho, aí a gente tem que pensar no Bayern de Munique, lá no time do Dudu e coisa e tal. O Sun, né? O produtor da Coreia. No Tigre do México. É com esses times que a gente vai ter que se preocupar se o Santos ganhar a Libertadores. E vamos ter fé, vamos acreditar, porque o time titular se repetiu o que fez no primeiro tempo do Goiás. e nas boas partidas que realizou contra a Boca e contra o Grêmio, tem totais condições de vencer a Libertadores. É isso que a gente tem que colocar na cabeça e na ideia. Esses jogos do time misto, do time reserva do Santos, não podem balizar o sentimento do torcedor antes da final da Libertadores. É um momento único, é um momento histórico, é um jogo que vai entrar para todos os livros e vídeos e tudo, vai entrar para a história da linha do tempo, da história do Santos Futebol Clube. Então, a gente tem que entender que nós somos testemunhas oculares deste fato espetacular que vai ser o Santos decidindo a Libertadores no Maracanã, podendo ser campeão, jogando no Rio de Janeiro, onde o Santos já conquistou tantas vezes títulos importantes. Só lembrando que hoje eu vi alguma coisa do futebol argentino dando conta de que para 2021 a Libertadores, afinal, talvez seja na Bomboneira. Ainda não é confirmado, mas pode ser que seja lá. Então, como o Santos gosta de ser campeão nesses estádios míticos, quem sabe seja uma boa oportunidade também. Mas, para isso, precisa ter muita tranquilidade, muita seriedade, muito trabalho, muita fé. E isso eu espero que o Cuca consiga trazer trabalho tático, não é só também acreditar no sobrenatural de Almeida. Não, tem que ter fé, tem que ter vontade, disposição, mas tem que ter trabalho. Eu acho que o Cuca vai trabalhar isso nos próximos dias. Produtor, tempo? Doze. Doze minutos? Muito bem. Dito isso, eu já falei aqui de Peter Leandro e Daniel Haddad de Fisioterapia. Mandar um abraço também para o Augusto César lá na loja do Augusto, arroba loja do Augusto 23 no Instagram. O site para você conhecer os produtos lá é o montique.com barra Augusto 23. Também com a gente aqui a Ótica Gabes, na Avenida Afonso Pena, 180, perto do Canal 4 da Praça Palmares. Atendimento de segunda a sexta, das dez da manhã às cinco da tarde ou sábados das dez às três nas redes sociais arroba Ótica Gabes. O telefone é o 13 3327 1557 porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Garbo Moda Masculina com a gente também no piso térreo do Praia Mar Shopping no bairro da Aparecida em Santos. Garbo Moda Masculina. E também patrocinando aqui o Canal 10 Raiz Atec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br e o telefone é o 13 3020 1877. Conheço o trabalho também pelas redes sociais. Meus caros, nesta quarta tem o Esporte em Destaque na Boc News TV, tá certo? Terei a companhia de dois comentaristas titulares do programa, o Ted Sartori e o Anderson Firmino e vou ter um convidado especial, não vou revelar o nome dele aqui, que é um santista de quatro costados, é um sujeito que canta muito, tá certo? Sou fã dele e ele é muito ativo nas redes sociais, vai participar com a gente do Esporte em Destaque desta quarta-feira, tá certo? Aí a gente vai passar os gols do jogo, vai analisar posicionamento do time também, vamos ouvir o que o Cuca disse na coletiva e depois, quinta e sexta, é só respirar Libertadores da América. Tá certo, meus caros? Dito isso, vou fechando este vídeo do Canal 10, agradecendo a todos pela audiência, pedindo para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!